Olá meus amigos da TV Sol, canal 48HF e também assinantes da Claro no canal 8. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa De Olho na Cidade. Programa esse que tem como objetivo tratar de assuntos de relevância em nossa cidade. Um programa de serviço público à defesa do consumidor. Aqui como você já sabe, o meu compromisso é com você cidadão. O meu compromisso é com você consumidor. Então mande a sua reivindicação, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, em nossa cidade. Através de áudio ou vídeo pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. 974087224 Lembrando que quando for gravar o vídeo, utilize o celular na maneira horizontal. Ou seja, coloque ele de forma deitado para que possamos me mostrar melhor aqui na TV. Você que me acompanha nas redes sociais, arroba Celsinho Rocha no Instagram e também no Facebook, vai poder me acompanhar aqui na telinha da TV Sol, canal 48 e também no canal 8 da Claro. Eu sou o Celsinho Rocha e aqui o seu problema é nosso problema. Olá, está começando o nosso programa de olho na cidade aqui na TV Sol, canal 48. E você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um programa de serviço público à defesa do consumidor. Um programa feito para você e tem muita aqui, muita informação, tem reclamação. Nós vamos falar hoje aqui sobre questão de saúde, tem reclamação na saúde, tem reclamação também na CPFL que nós vamos mostrar aqui. Tem lá, principalmente, vindo lá do Jardim Oliveira Camargo. Muita reclamação, nós vamos mostrar aqui também sobre a questão da CPFL. Tem outras reclamações também, né, de nascentes, com sujeira. Enfim, um programa está recheado aqui de informação para você. E você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 974087224, tá bom? E olha só, tem novidade aqui no nosso programa. Dá uma olhadinha aí, vou pedir para colocar o nosso QR Code. Está vendo o QR Code aí que vai aparecer? Já está aparecendo aí na sua tela? Pois bem, esse QR Code aí é o QR Code do nosso abaixo-assinado. Nós estamos buscando aqui no programa de Ouro na Cidade, vocês que nos acompanham há muito tempo, melhorias sobre a questão da rodovia SP75. Eu acho que nós já basta, né, dos acidentes que vêm ocorrendo, que acontecem quase que sempre na nossa rodovia SP75, principalmente nesse trecho urbano nosso aqui, né, de Indaiatuba. Então, esse abaixo-assinado, para que você queira compartilhar e fazer parte desse abaixo-assinado conosco, coloque a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ele vai abrir no abaixo-assinado e você consegue fazer pelo seu celular a sua assinatura. Nós estamos buscando a melhoria. Para quê? Diminuição no limite urbano da velocidade na SP75 Santos Dumont, de 110 para 80 km por hora. Gente, é muita entrada e saída aqui na nossa rodovia para a cidade. E isso, eu tenho visto que acredito que esteja ocorrendo esses acidentes. Então, nós precisamos o quê? Vamos diminuir o limite de velocidade e ter uma rodovia mais segura. E também vamos buscar melhorias nas marginais, né, as marginais de acesso aí, principalmente aquele que vem da rodoviária, polo shopping, sabe da dificuldade que é lá, os acidentes que ocorrem para as pessoas poderem entrarem, né, quem vem da rodovia, acessar aquela marginal. E também do viaduto da Plastec, que é o único viaduto que falta iluminação aqui na nossa cidade, trazendo mais segurança às pessoas que trabalham lá no local, tá bom? Faça parte, tenha o QR Code, o QR Code vai ficar um pouco mais aí e você acesse aí o QR Code através do seu celular e você faz parte do nosso abaixo-assinado por mais segurança na rodovia SP75, tá bom? Vamos correr? Vamos correr que tem reclamação aqui no Jardim Oliveira Camargo, a CPFL. CPFL está aprontando com a turma do Oliveira Camargo, tá? Vamos dar uma olhada aí, tem o vídeo da Daiane, conta paga e ainda vieram colocar um lacre ameaçando de cortar a conta dela. Dá uma olhada, solta o vídeo. Bom dia, Celcinho Rocha. Meu nome é Daiane, eu moro aqui no Jardim Oliveira Camargo. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para fazer a minha reclamação contra a CPFL. ontem, na parte da manhã, a CPFL veio até a minha residência e eles colocaram um lacre num relógio daqui de casa e eu relatei a um rapaz que as contas estavam todas pagas, mostrei para ele que foram pagas pelo aplicativo do banco e ele disse para mim que lá na central da CPFL constava que não estava efetuado o pagamento e eu relatei e falei para ele que sim, fazia mais de duas semanas que eu tinha efetuado todo o pagamento das contas de energia. No caso, eu não tenho conta, não tenho nenhuma conta. Inclusive, esse mês, a minha conta da CPFL de energia veio zerada. Não tenho pagar a conta esse mês porque eu acho que eu não atingi a meta, não sei porquê. Então, eu relatei isso para o rapaz e ele até me explicou o motivo porque esse mês eu não vou perder, não vou precisar pagar a conta e tal. E ele disse para mim que o sistema da CPFL, dele no caso, é diferente do sistema lá da central. Para ele, para ele, consta que no celular dele não consta que está pago ou não. Só as pessoas que estão devendo, entre aspas, as contas. Pessoas que não efetuaram o pagamento ainda e o meu estava constando que não tinha efetuado o pagamento. Só que sim, eu efetuei todo o pagamento, mostrei para ele. Ele disse para mim que não poderia fazer nada, que ele não ia cortar a energia. Ele só ia colocar um papel adesivo da CPFL. Olha só, a Daiane mandou o vídeo aqui para nós, conta paga, CPFL foi lá para tentar cortar e ainda colocar um lacre. Ela não soube me explicar ainda o que é esse lacre. Ela vai tentar depois mandar aqui para mim também, pedir para que ela mandasse. Quero saber o que é esse lacre. A pessoa está com conta paga, como que a CPFL pode ir lá, tentar cortar a energia, ainda mais colocar um lacre. O que seria esse lacre? É um aviso para corte? O que é isso aí? E a pessoa com a conta paga? É um verdadeiro absurdo, uma falta de respeito com o consumidor, tá bom? Mas olha, tem também... Antes, eu quero depois fazer um comentário geral sobre isso. Nós vamos correr aqui, porque tem vídeos aí que estão um pouquinho longos. Mas eu quero mostrar também, lá no Jardim Oliveira Camargo, mais uma pessoa com o mesmo problema, tá? Inclusive, tem o vídeo dela, depois ela mandou para nós aqui. A conta dela paga, para você ter uma ideia da situação que está a CPFL aqui na nossa cidade. Põe o vídeo, solta o vídeo da Juliana. Põe na tela. Bom dia, Celcinho. Tudo bem? Celcinho, eu queria estar fazendo uma reclamação contra o CPFL, porque agora, no final do mês passado, foi cortada a minha energia, a gente teve alguns imprevistos. O rapaz veio, a gente deixou ele entrar, a gente apresentou a conta paga para ele. Aí, quando foi agora, feriado, dia 15, o que acontece? Apareceu outro rapaz para querer desligar lá no poste, porque a pessoa que veio aqui no dia, falou, consultou lá no sistema, mostrou no sistema que essa conta de energia, que a gente não deu o livre acesso para ele. Mas se a gente pagou, quem, sã consciência, não ia ficar atento para poder estar esperando a pessoa para poder estar religando a energia. A moça que me atendeu no 0800, a primeira que eu liguei, me tratou com ignorância, desligou na minha cara, disse que a gente ia pagar uma multa entre 100 e 400 reais. Retornei a ligação, falei com uma outra muito boazinha, que disse que a gente pagaria, se o rapaz vinha aqui, até o dia 17, sendo que a gente pagou no mês passado, dia 29, até o dia 17, ele ia voltar aqui para religar uma coisa que já foi religada e ela disse que a gente pagaria uns 12 reais. E a primeira disse que a gente pagaria entre 100 e 400 reais. Aí eu falei, quando eu falei para ela, moça, essa gravação está sendo gravada. E eu marquei o número do protocolo. Ela simplesmente ficou nervosa comigo e desligou na minha cara. Está acontecendo alguma coisa e eles estão fazendo coisas indevidas com a gente. Então, eu queria estar pedindo a sua ajuda, porque a CPFL nota zero para eles. A gente não tem dinheiro, mas a gente está pagando tudo certinho. A gente teve imprevisto e aconteceu isso comigo. Olha que absurdo, tá? Olha que absurdo também a Daiane mandou aqui, a Juliana também mandou aqui para nós, conta paga. Inclusive, eu quero que jogue, enquanto eu falo um pouquinho aí, a conta, ela mandou a conta para a gente. Põe a conta dela paga aí, a Juliana, agora no final do mês. No final do mês. Olha que absurdo o que a CPFL está tratando e fazendo com as pessoas. Mas, ó, nós estamos chegando aqui próximo já ao nosso comercial e eu quero continuar esse assunto. Tem mais, viu? Tem reclamação da saúde, tem bastante coisa aqui ainda no programa. Eu quero continuar isso depois do intervalo. Mas, antes disso, vamos chamar o nosso Merchan, põe na tela a Top Race e a gente já volta. Tá aí a nossa parceira Top Race, Avenida Conceição 670. Pensa em tratar teu carro com carinho, deixar teu carro em ordem, alinhado. Vai viajar, né? Vai seguro, passa na Top Race, Avenida Conceição 670. É a nossa parceira aqui, a Top Race. Bom, vamos voltar aqui ao assunto. Eu quero falar aqui da questão da CPFL, tá? Nesses dois vídeos, da Daiane e da Juliana. E tem mais, tá? E tem mais lá no Jardim Oliveira Camargo. As pessoas vão mandar aqui para nós ainda. Tem mais vídeos ainda que vão chegar sobre a questão da CPFL. Mas eu vou deixar isso para o próximo bloco, porque já nosso tempo está estourando para o nosso comercial. Mas não sai daí que é rapidinho e a gente já volta. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. E aí 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 Olá, estamos de volta aqui ao nosso programa de Olho na Cidade, no nosso segundo bloco. E você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Estamos falando aqui sobre defesa do consumidor, né? Recebemos aí, mostramos no bloco passado os dois vídeos, tanto da Daiane quanto da Juliana, com as contas pagas e a CPFL querendo cortar a energia delas. Inclusive a Juliana mandou aqui, a pessoa maltratando o consumidor, intimidando o consumidor, falando uma multa de R$ 400, uma pessoa que paga cento e pouco numa conta de energia, falar de uma multa de R$ 400, querendo intimidar. Que vergonha, que desserviço que a CPFL faz, tá? Lembrando, ela falou que tem o protocolo e muito importante, Juliana, é importante a todos, tá? Não só na questão da CPFL, sempre que tratar com algum serviço, telefonia, TV a cabo, poder público, né? Prefeitura, sempre que tiver, mantenha sempre o protocolo. Pegue sempre o protocolo e deixe guardado o protocolo da sua conversa, daquilo que você fez. É muito importante isso aí que a Juliana fez e guardou esse protocolo, tá bom? Bom, outra coisa, tá? Sobre a questão da suspensão, da suspensão de energia, tá? Pra você cortar, pra CPFL cortar uma energia, primeiramente ela tem que mandar um aviso 15 dias antes ao consumidor referente à questão do corte. Se você tá em débito, você tá em atraso, 15 dias antes, a CPFL de cortar, a CPFL envia ao consumidor uma carta, uma notificação ao consumidor dizendo que daqui 15 dias será realizado o corte por falta de pagamento, se estivesse em pagamento. Não pode chegar dessa maneira e ir cortando a energia como é que eles estão querendo fazer e quiseram fazer nessas duas situações. Outra coisa, ela tava falando aqui, que isso foi na semana passada, no feriado dia 15 de novembro, tá? No feriado dia 15 de novembro. Não se pode cortar energia, né? No sexta-feira, finais de semana, sábado e feriados, tá? Então, não pode, nós vamos querer saber aí quem que são essas pessoas que estão indo na casa, né? Lá no Oliveira Camargo e realizando esse absurdo, tá bom? Então, lembrando sempre, tá, tá, gente? Não é cortar energia, não é só o fornecimento de luz, não, que a pessoa fica sem. Não é você lá, a pessoa ficou sem energia, não, né? Tem a questão da alimentação, de higiene, né? A saúde, o bem-estar, tem tudo isso aí. Pra você cortar uma energia de uma pessoa, CPFL, a pessoa tem que estar com a energia em atraso. Você tem que aí notificar o consumidor 15 dias pra poder fazer o corte. Sem contar, sem contar, a maneira que você trata o consumidor aqui em Deatuba, não só nessas pessoas que estão correndo no Oliveira Camargo, como vai vir mais gente mandando vídeo aqui pra nós, né? Mas na nossa cidade aqui, é um desserviço que a CPFL faz. As energias, né, que acaba, aquele apagão de energia que acaba, vai, volta, são constantes em nossa cidade. Nós acompanhamos, eu acompanho alguns grupos aí de Facebook, reclamações sobre falta de energia nos bairros, né? Do nada, não tá chovendo, não tem nada, não tá ventando, e aí acaba a energia, a CPFL interrompe, né, o serviço de energia. Então, é um desserviço que vocês fazem, pelo menos aqui na cidade de Deatuba, a CPFL, tá? Nós estamos cansados aqui de ser maltratados como consumidor pela CPFL. Cansei, já desde 2019, no programa, na rádio, reclamações, fizemos aí, como eu já, não sei, já comentei aqui, fiz aí um abaixo-assinado, levei, né, o promotor da defesa do consumidor, na época, né, um ofício para que realmente chamasse a CPFL e melhorasse o serviço da distribuição de energia aqui na nossa cidade, porque realmente deixa a desejar o serviço da CPFL aqui em Deatuba, tá bom? E nós vamos, né, que o programa vai continuar, né, recebendo e vamos para cima para ver o que está acontecendo. Vamos no PROCON, vamos no Ministério Público, aonde tiver que ir, tá? Mas não pode é o consumidor ser tratado dessa maneira, como foi, como aconteceu com a Daiane e com a Juliana lá do Jardim Oliveira Camargo. E volto a dizer, tem mais pessoas aí que estão mandando o vídeo para nós aqui com o mesmo problema lá no Oliveira Camargo, tá bom? É uma falta de respeito com as pessoas que vocês estão fazendo com as pessoas lá do Jardim Oliveira Camargo, tá? E também, né, não sei aí se tem outros bairros que vocês possam também entrar em contato aqui conosco no WhatsApp 974087224, tá bom? Vamos lá, mudando um pouquinho aqui de assunto, né, reclamação aqui, olha, de sujeira numa nascente lá próximo ao Distrito Industrial. Joga na tela, por favor, joga na tela as fotos para vocês darem uma olhada. Olha só a situação, né, que se encontra, uma telespectadora mandou aqui para a gente e realmente muita sujeira, uma nascente aí próxima ao Distrito, ela me passou. E nós vamos aqui encaminhar, encaminhar essas fotos à Secretaria, né, à Secretaria de Meio Ambiente, né, para que possa fazer a limpeza no local, vocês estão olhando aí a sujeira que se encontra, né, é um absurdo, né? Porém, porém, dá uma olhadinha só, né? Volta aqui para mim um pouco, volta para mim aqui, vamos lá. Essa sujeira, será que ela chegou aí sozinha? Será que essa sujeira veio andando? Falou, não, eu vou, deixa eu pegar aqui, né, o colchão, a garrafa, deixa eu ir sozinho até a nascente para eu ficar um pouco lá. Será que ela chegou sozinha? Nós temos que ter consciência, as pessoas, e não é só nessa nascente, eu falo isso, né, a gente já tratou aqui da questão dos móveis, às vezes o pessoal joga móveis velho na rua, sendo que tem o pessoal do catabagulho que passa a retirar, né, a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, né, as pessoas que frequentam, vão lá, às vezes vão pegar água lá na nascente, precisa realmente primeiro ver se essa água pode, é potável, né, pode ser tomada, né, primeiramente isso, tá, às vezes tem pessoas que tem costume de buscar água inascente, achar que a água está boa, né, precisa realmente ter um estudo técnico, né, do pessoal aí do Poder Público, do SAI, da autarquia, para ver se essa água pode ser, né, consumida, mas tem que ter consciência, a população tem que ter consciência de não deixar esta sujeira que está no local, tá bom? Nós vamos aqui enviar ao pessoal lá do, a Secretaria do Meio Ambiente, para que possa dar uma olhada no local, né, fazer uma limpeza, mas, volto a dizer, essa sujeira não chegou aí sozinha, tá, ela foi levada para alguém e a gente tem que ter consciência. Olha só, nós temos aqui mais reclamação aqui da saúde pública em nossa cidade, tá, tá constante, tá sempre aqui, passa programa, entra programa, a gente recebe aqui reclamação da saúde pública da nossa cidade e nós vamos mostrar aqui para você, mas antes disso, vamos soltar aí o nosso merchan, a Sorri Fácil, põe na tela, James! Nossa querida Sorri Fácil, parceira aqui no programa de Ouro na Cidade, você está pensando aí, dá aquele sorriso, né, às vezes está triste, está com um taco dente legal, quer voltar e dá aquele sorrisão bonito, é na Sorri Fácil, rua Padre Bento Pacheco, 1470, passa lá, tem prótese, tem implante, o pessoal faz um tratamento 10 aí nos seus dentes, tá bom? Olha só o telefone da Sorri Fácil, 3329-4372, 3329-4372, é a Sorri Fácil na rua Padre Bento Pacheco, 1470. Ó, vamos lá, falar mais um pouquinho aqui para vocês e vou pedir para que coloque na tela o nosso QR Code do abaixo assinado por segurança na rodovia SP75. Você ainda que não fez a sua assinatura, que não participou ainda do nosso abaixo assinado, vai lá, coloque o telefone, né, coloque a câmera do seu telefone no QR Code, ele vai abrir, né, no questionário e você assina esse abaixo assinado para a gente ajudar a gente aqui buscar mais segurança na rodovia SP75. É muito simples, é muito fácil, entra aí no QR Code e você faz parte desse abaixo assinado e vamos juntos, né, buscar segurança, tentar evitar, acabar com os acidentes que geralmente ocorrem aqui no nosso trecho urbano de Indaiatuba, tá bom? É, tem mais reclamação da saúde, olha só, né, mais reclamação da saúde, programa passado não deu aqui para colocar aqui, acabou, nosso tempo estourou, o caso da Isabel. A Isabel que nos procurou, que está aguardando há oito meses por uma ressonância. Olha só, oito meses aguardando por uma ressonância. Eu não vou nem falar, eu não vou nem falar que é um absurdo, porque o que a gente já recebeu, né, desses pedidos de ressonância, de exame, que está aguardando há oito meses, está aguardando um ano, teve gente que está aguardando mais de um ano, né, é uma falta de respeito com as pessoas. Mas antes disso, vamos jogar, vamos colocar na tela aí, o vídeo da Isabel que mandou aqui para nós. Põe na tela. Oi, Salsim, boa noite, tudo bem? É a Bel, então, eu estou gravando esse vídeo para falar para você que faz sete, oito meses que eu estou na lista de espera para fazer o ressonância magnética e até agora não me chamaram, né, então eu precisava de fazer esse exame, que eu preciso passar com o doutor Dorival lá no hospital dia, que eu estou com mioma, então eu estou esperando, já fiz todos os exames, exame de sangue, exame de urina, precisa só dessa ressonância, só para mim marcar, para passar com ele, né, para ver o que é que ele vai falar. É isso que a gente vem recebendo quase que diariamente aqui no nosso programa. É pedido de ajuda, é reclamação na saúde, como é que pode? O médico pede um exame para a pessoa, a pessoa está aí, né, pedindo o médico para retornar, você tem que fazer, a senhora tem que fazer um exame, a senhora tem que fazer uma ressonância para depois retornar aqui comigo. Como é que pode aguardar oito meses e ainda não sair essa ressonância? Quando que ela vai passar com o médico de novo? Hora que o problema já piorou? Hora que não tem mais condições aí de tratamento? Como é que pode ocorrer uma situação como essa na saúde pública da nossa cidade? Secretaria de Saúde, vamos olhar com mais atenção, vamos olhar com mais carinho, com mais cuidado com o povo. Esses exames que a gente tem trazido aqui, raio-x, programa passado, um simples raio-x, cinco meses de espera e até agora nada. Ressonância, está demorando mais de ano para se fazer. Consulta com o médico, as pessoas estão indo até o posto e voltando com a porta na cara porque não conseguem uma consulta com o médico. Não consegue aí, fala que não tem agenda, não abriu agenda. Que absurdo isso. A gente tem que olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais humanismo com as pessoas, tem que ter um pouco mais de humanidade, mais respeito com a pessoa. Como é que pode aí a Isabel? Passou pelo médico, o médico pede um exame, uma ressonância para ela, ó, dona Isabel, a senhora vai fazer essa ressonância, está aqui o pedido, depois da ressonância a senhora retorna comigo para eu ver o que é. Ela está com mioma, precisa ver o que é. Ela está com dor, precisa ver o que é e esse exame que detecta é a ressonância. Então a senhora vai lá, faz e já volta aqui comigo. Só que nisso já se passou oito meses e nada. Oito meses e não foi chamada para fazer a ressonância. Como é que pode uma situação dessa? As pessoas merecem respeito, não merece ser tratada dessa maneira não. Mas dona Isabel, conte comigo. Conta com o programa de Onacidade que nós vamos para cima. Como eu sempre falo aqui, se precisar nós vamos na justiça para garantir o seu direito. Para garantir o direito das pessoas a terem aí uma saúde pública de qualidade. Ter dignidade em um tratamento médico. É isso que nós vamos buscar aqui. Conte comigo. Conte comigo aqui que nós vamos para cima. E pode ter certeza que a gente resolve de um jeito ou de outro. Porque se precisar ir para o poder público, se precisar ir para a justiça, nós vamos e vamos garantir o direito da senhora. Tá bom? Conte comigo aqui, conte com o programa de Olho na Cidade. E pode ter certeza. Porque essa falta de respeito que vem sendo tratada com a senhora e com os demais que nos procuram, nós não vamos admitir não. Tá bom? Conte comigo aqui. Quero aqui deixar um grande abraço aí a todos vocês pelo carinho, todos vocês pela audiência. Programa de Olho na Cidade chegando aqui ao seu final. E nós estamos sempre aqui contando com vocês. E vocês podem contar conosco também. Olha aí o WhatsApp que está na sua tela. 974087224. É o meu WhatsApp. É o WhatsApp do Celsinho Rocha. Pode entrar em contato comigo. Serviço Público Defesa do Consumidor. Tá com problema? Me chama no Zap Zap. Tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado. E como eu sempre falo, eu sou o Celsinho Rocha. E aqui o seu problema é nosso problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?